Deixei guardada a poste, hoje eu vou de popular, não dá nada Tipo estouro no norte, calculei minha conta, tá muito bem alimentada Com muitas notas no cofre, boa quantia da renda já foi sonegada Sempre cheio do pacote, até quem não como tá dizendo sem namorada Hoje é fácil falar, mas quantos que apontaram para o PH Só pra me regenerar, com a mesma moeda no bonde, não pagará Vim de baixo, mano, eu quero o mundo, tô querendo tudo que é pra ser meu Passa a passo, sem pisar em ninguém, vou subir uma mansão, pique coliseu Só não duvide de uma boqueira, o que sonha alto e busca alcançar Pois na sua mente tudo é possível, só basta ter fé e não parar de buscar Ah, viu, partiu, pesado, né pai, forte, firma, firma, que é top demais Não é tio tio, é nóis fio, mas é sempre assim Antes neguinho qualquer, hoje menino do gin E tá três dias virado, rascando o dinheiro E valoriza a família, viver lá no parceiro Só sei, não é nego, o manhame hoje veio Gagatona do cone, e a vitória pros preto Na revoada, na garupa da gostosa Nós dois incomoda, só de tos e mola A gente dá um dos novos sócios, que é sócio Saca das notas, bebezinha forte Com os moleque dois Hoje nós sai de outro, os neguin de goof A cara do enquadro, quero ver parar Talento raro, os menino é novo Com 20 anos foi se aposentar O menino tem um zoro e vestiu em tesouro E os olhos gordos, nós vai tesourar Tira de gira, eu tira no globo Faz as bandida, os olhos virar Tem quatro anos que eu sou quatro é Tem quatro mina de quatro, elas dá Nós já as quatro é Tem quatro mina de quatro, elas dá Tem quatro anos que eu sou quatro é Tem quatro mina de quatro, elas dá Nós já as quatro é Quatro é me fechar Agora é a parte que o tubarão rima Seja nascido num blante O importante é nós fumar Puxa, prende, solta, deixa a brisa te levar Eu viajo entre tantos corpos Que às vezes eu nem meia sabe o nome Minha perna já tá até bomba De tanta cachorra que eu comi ontem O lazer, o lúcio, a pluma E o dinheiro nem é mais tão profundo Pede que elas tão sabendo Que o meu sistema tá valendo muito Tu gama na meca, assustadora Modelo que vai te assombrar G.L.E. da AMG Com um banco de couro e o teto solar Na minha pinte ninguém põe gemar É por isso que eu sou um arisca A GR6 é o bonde dos loucos Se o tubarão tá o exo me é fodido Grita que os favelado venceu O sonho aconteceu Um dia vai chegar o dia Grita que os favelado venceu O sonho aconteceu Em Sarfenove é nós na fita Fapo de vida de bacana Cê sabe nós tem Elas pousaram na floresta De galo e de cem Não enjoei da vida louca E mesmo assim parei Dei uma estourada no norte Me aposentei Eu engordei foi de malote Tô cheio de ouro É muito mais que um privilégio Ser dono do povo Eu sei que tem muito comédia E muito invejoso Mas meu time tá preparado É só vitorioso Pedro tá preparado Ele é Tiramos 4M na pista Não lê música Amor nem maconha É só caneta Da terrorista E fuck, fuck, fuck Caspionha Tiramos 4M Na pista Não lê música Amor nem maconha É só caneta Da terrorista E fuck, fuck, fuck Caspionha Cota crescendo Mente desenvolvendo Hit atrás de hit Zé Borva tá vendo Pode ligar e perguntar Como que tá a nossa vida Pode ligar e perguntar Como que tá a nossa vida Só melodia, dinheiro e brisa Elas me amam, eu amo todas lindas Elas me amam, eu amo todas lindas Dentro do dinheiro Pensam que eu sou iluminati Sou iluminado Conquistando Passando fase Dentro do quarto Mato Derruba as partes Bolo do mato O som climatiza Paz Dentro do dinheiro Pensam que eu sou iluminati Sou iluminado Conquistando Passando fase Dentro do quarto Mato Derruba as partes Ao no outro mato O som climatiza Party Para os horários de indignação Ao ver um neguinho montado no mavestrom Chave na ignição Bico fica surdo com o barulho do respon Aproveita e fica mudando Não quero sua opinião Já me tirou de vagabundo Hoje quer me chamar de irmão Já me chamou de duro Hoje quer ter minha condição Tá em cima do muro Precisando de visão Revoluí Meu de nebulosa Escabuloso Aperto o play Dois dedos de prosa Com a gostosa Eu arrastei Tá fazendo pose Mas pausa na FPS Me viu de jaguar na quebrada Quebrando as gris E acelerando o forte Uma falta de viatura Vindo no pinote No porta-luva Glock É que eu esqueci Em casa o doc do meu porte Acelerando o forte Uma falta de viatura Vindo no pinote No porta-luva Glock É que eu esqueci Em casa o doc do meu porte Seus amigos de verdade Também Bem beck São várias mentes pensantes Calculando o plano Para ficar milionário É notável sem o dano Tô mais confortável Dentro da BMD Impressiona os façantes Que nunca colaram E hoje o que é Tá do meu lado René Tô bem Bem cá minha mãe disse Que nunca seria fácil O aço O trem 4M Gang Nós tomando de assalto DJ Pedro Tá com esse vírus Cê quer hit então Essa aqui eu fiz Pra relembrar nosso medo De cabelazo De baracos Mandando ó De becando pipa E machando armelho Fogo na inveja Tchau pros perriqueiros Faturando tanto Com o Rigg Que o papai Pedro 20 e 22 Chefe fuxo de lazer De feras no trap Eu fiz um fuck pra vocês Tô virado Dormindo um pouco Mas tô cheio de malote Do nada eu tô bem Pronto pra prosse Tô virado Dormindo um pouco Mas tô cheio de malote Do nada eu tô bem Pronto pra prosse Mas doze Do nada eu tô bem Pronto pra prosse Seguinte proibidão Nós vai mandar Deixa vir um DJ Pedro Desenrola E o foguete Nós toca Nós bota na nova Que joga o bundão Na minha meiota Pega o beco Na ponta da viela Cê vai ver os parceiros Na contenção Sorra de mochilinha Na campana A incomédia Playboy Não peida não É que é bem diferente Do seu mundo Para o barraco de madeira É favela Só desigualdade Essa porra que impera Eu imagino Menosão no sinal De repente Levanta a camiseta Sacou tão bem na cara Do dono da empresa Que tem uma CRV preta E do nada doirona Do olho azul Olha a amante Do velho cara de cu Que humilha Que pisa No pai de família Segura a sequência De papum Trota na favela Cê vai ver Várias paradas acontecer Vem cola pra curtir Tira o lazer Pega nada 4M Nós que tamo aqui Trota na favela Cê vai ver Várias paradas acontecer Vem cola pra curtir Tira o lazer Pega nada 4M Nós que tamo aqui DJ Pedro Sonhado Ah